O Campestre Parque Hotel é um centro de excelência em hotelaria canina há 18 anos. Instalado em uma área de 20 mil metros quadrados, cercados pela Mata Atlântica, apresenta excelentes condições em contato direto com a natureza. Possuímos modernas instalações, amplos canis, solários e campos de recriação. Prestamos os serviços de hospedagem, residência, asilo e recebemos cães com necessidades especiais. Uma equipe formada por profissionais que adoram conviver com os cães, assegura o mais alto nível dos serviços durante a estadia. O complexo criado no Campestre propicia o ambiente ideal para uma hospedagem com lazer, conforto, segurança e carinho. Legenda Adriana Zanotto